É só, é só, é só, é só, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, não bate, não! Ai, caralho, passa, 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 passa! Começou! 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 Na verdade, acabou, né, gente? Eu acabei de perder aqui. E aí, gente, beleza? Então, eu sou o Dinho, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, o Sem Piscar. Tô jogando aqui o Flare Out 3. Cara, esse aqui é meu jogo favorito, não tem nada melhor que velocidade e destruição. Tá, pra quem não conhece, o objetivo do jogo é ganhar a corrida e destruir seus oponentes. Não necessariamente destruir os oponentes, o importante mesmo é ganhar, mas só que se você destruir seu oponente, você ganha ponto. Tá, esse jogo, essa versão 3 dele, tem uns personagens novos que dão trabalho absurdo pra ganhar deles, coisa que não tinha no 2. E, eita, eu acabei de capotar aqui. Tá, é o seguinte, deixa eu voltar pra falar do canal. Por que sem piscar? Tipo, cara, eu passei a noite passada, a noite passada não, a noite da semana passada, porque tem uma semana que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo. Horas pensando no nome pro canal. Depois de testar, sei lá, 300, eu olhei pra tela do computador, já não aumentava mais, cara. Meu olho tava ardendo, isso já deviam ser umas 3 horas da manhã, ou 4 da manhã, não sei. Aí, pô, cara, eu nem tava piscando tentando pensar no nome, tipo assim, digitando um bloco de notas. Aí saiu, sem piscar. Na verdade, eu tava pensando em outro programa, tipo assim, um de humor chamado Sempre de Pé, que tem em Portugal, velho. Eu acho que, pela semelhança, eu tô percebendo. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar uns joguinhos, coisa besta. Sabe, ninguém gosta de fazer isso. E... Eu vou tentar melhorar a qualidade dessa porcaria aqui, porque eu não sei por que ainda dá uns lags de vez em quando, velho. Na gravação. Ó, tipo, o personagem, não, essa layer aqui. Não tinha ela no... No 2. Tem um tal de... Qual que era o nome da outra, velho? Eu não lembro. Esse cara aqui na frente é o... Ai, caralho, é o Jack. O cara também anda pra cacete. Bote. Bom, gente, o que que eu vou fazer aqui pra encher a linguiça pra vocês querem assistir o vídeo até o final? Pra me perder. Ah, tipo, jogos aqui, eu vou preferir jogos de velocidade aqui, cara. Talvez eu faça um básico, assim, tipo, um Minecraftzinho básico, só pra relaxar. Pode jogar uma coisa legal que eu descubra aqui. Eu tô fazendo um canal de games porque eu não tive muito sucesso como vlog. Ó, por que será? E... Ai, caralho. Esse carro é muito ruim de porra, velho. Como é que eu soube esse jogo aqui, cara? Você pode esquecer que o carro tem freio na primeira fase porque ele só vai te atrapalhar. Tipo, você vai frear, o carro vai rodar e você vai se ferrar. Eu falava do... Ah, eu falava encher a linguiça pra vocês assistirem o vídeo. Ó, essas... Dill também não tinha no 2. Esse Kurtz. Não... Kurtz, né? Não tinha no 2. Pelo menos não que eu me lembre. Essa aqui a gente não andava tanto assim no 2, velho. E... Ai, travou. Ai, caralho. Olha só, olha só, olha só. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Não bate, não. Ai, caralho. Passa, 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 passa. Andar pra grama é meio perigoso, cara. Porque sempre tem alguma coisa pra te fazer capotar. Lembra da história do freio? Não é bem assim, cara. O freio tem que ser bem posicionado. Tipo assim, você freia antes da curva. Se você tentar frear durante a curva, você vai rodar, meu irmão. Ai, ai, ai. Ai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, caceta. Segundo. Merda. Caralho, esse Curtis aqui não ganha, velho. Porra. Bom, gente, esse foi o meu primeiro vídeo. Oh, Fast Lamp. Volta mais rápido, é legal. Pelo menos alguma coisa eu ganhei aqui. Esse foi o meu primeiro vídeo. De... Quem sabe muitos. Quem gostou, dá um gostei aqui embaixo. Quem adorou, coloque em favoritos aí. Beleza? Vai me ajudar pra caramba. E... Se inscreva no canal aí em cima. Eu vou tentar fazer um pouco melhor. Vou tentar ganhar desse cara na próxima. Até mais, gente. Falou. Etrecho. Etrecho. Obrigado.